Aí minha galera, nós estamos aqui no entroncamento galera, ó, aquele que vai de moto lá, vai para o Amarante, agora nós deixa aqui e vamos seguir a esquerda aqui galera, vamos seguir a esquerda que agora nós vamos tirar, tem uma tarefa boa aqui para nós, é uma tarefa boa aqui para nós, para nós sair lá no asfalto que vai. É, lá no asfalto do, nós vamos sair entre o Arame e o Grajaú, naquele meio ali, ó, nós vamos sair naquele meio ali galera, entre o Arame e o Grajaú. E aqui é pesado, ó, ainda tem um pau no meio aqui para ajeitar ainda, e vamos botar botando. Tem chão aqui para nós, mas devagarzinho nós chega lá, vamos lá. Turma boa aí, todo mundo tranquilo, nós vem ali da, da Siquel. Siquel é município ali do, do Amarante. Amarante e Maranhão. Aí aqui tem, é, tem uns pontos de apoio aqui no meio, né, distante um do outro, onde tem gasolina, tem cerveja gelada, principalmente é o que tem mais, é latinha gelada. Não tem água mineral, tem água mesmo da casa. E, mas tem tudo isso, tem uma merendezinha, um negócio, refrigerante. Mas aí, é assim que vamos levando, até sair fora lá, desse trecho aqui. Na vinda nós custamos mais, porque, na vinda nós custamos mais, porque nós não conhecia aqui, um caminho desse que tem entrada para todo lado. É meio complicado, nós chegamos, foi ligeiro, ainda. Porque tem errada demais, por lado, por caba... Caba fazer as erradas, se errar já era. Olha, nós, bem no início, acolá perto do asfalto, nós... Nós damos errada de sete quilômetros, mas é sete de ida e sete de vinda. Quer dizer, lá foi na base de quinze quilômetros, porque já é uma perda grande na... Uma rota, né? Aí, voltar para pegar o sentido certo. Mas, agora, na volta, nós vamos cortar bonito agora. E aí, do arame para frente, não. Aí, a gente já conhece muito bem, já. Aí, pronto. Aí, é só de boa. Sair no asfalto ali, pronto. Acabou-se. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Pois é, galera Valeu aí, vamos lá Já já nós volta de novo Tchau